O grande benefício de você ter um carro flex é que você pode escolher entre a gasolina e o etanol na hora de fazer o abastecimento do seu carro. O etanol é um pouco mais barato, porém a gente sabe que ele pode gastar mais. E a gasolina tem um valor muito variável com relação a qualquer poço que você possa abastecer. E hoje, para ser mais exato, a gente vai fazer a conta aqui no Pense Alto para que você não saia no prejuízo e, é claro, coloque o combustível no seu carro que mais vale a pena. Confira! Conforme a Agência Nacional de Petróleo, só vale a pena você abastecer com álcool se o valor for até 70% o valor da gasolina. Vamos aos exemplos. Se o álcool custa R$ 2,19 e a gasolina R$ 3,35, o resultado da divisão do primeiro pelo segundo é 0,65, menor que 0,7. Logo, é mais vantajoso abastecer com álcool. Exemplo número 2. O valor do álcool é de R$ 2,86 e o da gasolina é de R$ 3,55. O resultado da divisão do valor do álcool pela gasolina é de 0,8, maior que 0,7. Neste caso, é melhor abastecer com gasolina. Agora que você já sabe fazer o cálculo de qual combustível vale mais a pena para o seu carro, fique esperto, fique atento e, é claro, confira as dicas aqui do Pense Alto que sempre te levam às melhores soluções do mundo automotivo. Até a próxima Dica Pense Alto. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho